Cuidado! Este é o MÁSCARA! É demais! Os Mutantes Este jovem conseguiu escapar e está na liderança. Ele consegue ficar na frente? Consegue! É, e lá vem o palhaço sádico. Dirijam-se para a Rua 15. Nossa, como você sabia que ele viria aqui? Porque tem um palpite que o MÁSCARA é Stanley Ipkes. Pá, Tenente Killaway! Dói! Olha, Maia, os amados detetives da vizinhança. Estão aqui, ó. Nossa! Nós seguimos o MÁSCARA até aqui. Achamos que tem alguma coisa a ver com você. Mas, 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 de onde o senhor tirou essa ideia, Tenente? É, não é como se tivéssemos visto conversando ou coisa assim. Quer dizer, eu nunca sequer vi o MÁSCARA e o Ipkes no mesmo lugar. Sabe por que nunca vi os dois no mesmo lugar? Vou responder por quê. Porque Ipkes e o MÁSCARA são a mesma pessoa. Espera, espera, Tenente. O que é isso? Daqui para frente, você vai aonde eu for. Também vou. Eu vou estar de olho em você, Ipkes. De virar o MÁSCARA. Seu segredinho não será tão secreto assim. Mas, ó Tenente, Tenente... Tenente... Tenente...